Gente, olha, olha que coisa gostosa. Vocês nem querem imaginar o quanto isso aqui é gostoso, ó. Nossa, Deus, olha. Dá vontade de pegar e comer. Mas sabe o que é isso aqui, galera? Pra quem não sabe, ó, vou deixar aqui, vou mostrar vocês aqui fora. Ó, tem batata, tomate, giló, pimentão, zinata e o tempero. Aí, fui ali na rocinha, ó, lá no fundo. Deixa eu ver se eu mostro vocês. Lá, ó, na direção do meu dedo. Ali tem os temperos ali. Peguei os temperos. Aí, peguei, piquei a batata. Piquei a batata, o pimentão, o cheiro verde. Aí, coloquei aqui. Agora, só pegar uma cebola. Uma cebola de cabeça. Não posso soltar, sei lá. Ó, uma cebola de cabeça. Vou picar ela todinha aqui dentro. Vou picar ela aqui, dentro dessa sopa. Daqui a pouquinho eu volto mostrando a vocês. Galera, voltei. Olha aqui. Isso aqui tudo é cebola, ó. Aí, agora, dou mais uma misturadinha assim. Né, ó. Mistura. Tá vendo, ó. A cebola, o tomate, o pimentão. Eles somem. Né? Ó. Olha aí. A gente trabalhou até agora com vontade de almoçar. Né? A gente não paramos, não. Aqui nós estamos trabalhando. Né? E agora sim. Agora eu vou almoçar, né? Aí, galera. Esse vídeo vai ser enviado para a Eliane de Souza. E ela vai botar no canal dela, tá bom? Se vocês gostar, depois eu vou fazer mais uma receita para vocês. Aqui nós temos linguiçinha, tomate, batatinha ingressa, pimentão e gelau. E cebola. Para dar um tchan. E o tempero, né? Cheiro verde. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.